Chegou a hora de compartilhar com você o cronograma de estudo para o concurso do NSS. Você já sabe, a gente tem autorização do concurso e nesse momento você precisa se organizar. Se você estava meio perdido, meio perdido, fica tranquilo. Nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo como você vai montar o seu cronograma de estudo para ter condições de buscar aprovação nesse concurso. E claro, se esse é um tema que vai te ajudar, não esquece de dar o like no vídeo também. Bom, para te explicar isso eu vou colocar na tela aqui as informações do concurso. A gente vai construir isso aqui junto, você vai ver que vai fazer muito sentido. Primeira coisa, aqui a gente tem algumas informações iniciais em relação ao concurso. Eu peguei, claro, com base no último edital. Você sabe, a gente só teve autorização. O concurso ainda não foi publicado, o novo edital. A gente está na expectativa da escolha da banca. Esse é o momento de escolha da banca, daqui a pouco a gente vai ter a publicação do edital. Então vamos às informações básicas. A última prova, ela teve duração de 3 horas e meia. Foi uma duração um pouquinho menor, mas era no formato SEBRASP, de itens. Eram 120 itens. Coloquei nível médio aqui, você sabe que tem uma discussão em relação à mudança. Já falei em outros vídeos, eu não aposto nessa mudança para esse concurso. Pelo menos essa é a minha expectativa, esse concurso virá de nível médio. Mas eu quero saber a sua opinião também. Então depois coloca aqui se você acha que vai mudar, tá bom? Aqui o salário, 5.447. Isso é salário inicial. O salário do INSS no final de carreira chega próximo dos 10 mil reais. Vagas, agora sim, já definidos. Mil cargos e para o concurso de técnico do seguro social, que é o concurso de nível médio. E as bancas, a gente tem aí quatro possíveis bancas, né? SEBRASP, FCC, FGV e Sesgran Rio. E eu coloquei exatamente na sequência do que eu acredito, tá? SEBRASP e FCC para mim tem um destaque maior. Beleza? Vamos embora. Seguinte, aqui a gente tem a parte de conhecimentos básicos. O concurso do INSS é dividido em dois blocos só. Pelo menos foi assim na última prova. A parte de conhecimentos básicos e a parte de conhecimentos específicos. Na parte de conhecimentos básicos, a gente tem português e redação oficial. Lembrando que aqui é redação oficial, não é redação, tá? Redação é redação. Escrever, dissertar. Aqui é redação oficial, é aquele manual de normas de redação oficial. É outra coisa. A gente teve ali 15 itens, né? São 15 questões, né? No modelo SEBRASP, na última prova. Tudo isso aqui que eu estou passando para vocês, como eu disse, com base na última prova. A gente teve raciocínio lógico com 6 itens, informática 5, ética com 6 itens, regime jurídico único, constitucional e administrativo. O que eu quero chamar a atenção aqui, já nesse primeiro bloco? O que a gente percebe? Uma divisão bem similar, exceção feita a português, todo o restante a gente teve uma divisão bem proporcional. Inclusive, se vocês olharem muitos vídeos de pessoas aí que falam sobre concurso público, eles colocam diferente essa divisão, simplesmente porque eles não olharam a prova, tá? Infelizmente, isso acontece. Eu comprei algumas planilhas, pessoal que manda cronograma de estudo e consideraram errado. Então, verifica aí se você já baixou alguma planilha, se essa divisão está de acordo com essa daqui, que é o que efetivamente veio na prova. Então, primeiro ponto, a gente tem aí um equilíbrio. Agora, eu quero chamar a atenção num ponto importante. A gente teve muitas questões de administrativo. Por que eu estou falando isso? Se você pegar aqui, administrativo foram nove. Regime jurídico único, a gente classifica como direito administrativo, tá? É uma legislação, mas é muito cara de direito administrativo. Ética também é quase que dá para enquadrar aí numa parte de direito administrativo, né? Nas relações da administração pública com as pessoas. Então, fique de olho nessa parte, tá? Eu fui reprovado nesse concurso do NSS em 2012, já contei a história algumas vezes, porque eu não estudei direito administrativo. Naquela época, foi uma estratégia completamente errada. Então, já quero que você fique ciente. Segundo ponto que eu quero chamar a atenção. Concurso de nível médio, né? Nesse perfil de concurso de nível técnico, né? Aqui eu costumo chamar mais de nível técnico, porque tem as matérias específicas. Você não abandona nenhuma matéria. Não cometa esse erro. Vão vir questões fáceis de raciocínio lógico, vão vir questões fáceis de constitucional, e você precisa acertar. Então, nem pensar em abandonar nenhuma matéria. O que não pode acontecer é você começar com todas. Daqui a pouco eu vou te explicar. A gente vai priorizar algumas matérias. Então, essa aqui é a parte de conhecimentos básicos. Praticamente nenhuma novidade nos concursos de nível médio e nível técnico. Isso aqui está previsto em praticamente todos os editais. E aí a gente tem depois a parte de seguridade social, né? Que veio com 70 itens. É a maior matéria do concurso do INSS. Representa sozinho 58% da prova. Mais da metade da prova a gente teve na matéria de seguridade social. O que eu quero chamar a atenção aqui? Primeiro, é uma matéria relativamente fácil de aprender, tá? Não é uma matéria difícil. É uma matéria que trata de um direito material. Então, você sempre vai verificar exemplos práticos, né? Então, o auxílio maternidade, uma aposentadoria por invalidez, uma aposentadoria por tempo de idade. Isso são termos que a gente já ouve no cotidiano, né? A gente já ouviu falar em algum momento. Então, é só mesmo entender essa legislação. Não é difícil e depois você vai cair. Vamos dizer assim, mais para a parte da legislação do INSS, as instruções normativas, aquela regulamentação mais detalhada. Mas entender a seguridade social, né? Que é o mais amplo, né? E aí a gente tem o direito previdenciário, né? Previdência social. Não vai ser um problema, mas você vai ter que priorizar. Bom, beleza. Essa foi a última prova. Pode ser que a gente tenha uma prova SEBRASP, mais ou menos no mesmo modelo. O que eu quero chamar a atenção para você? É o seguinte. Muita gente fica com medo da escolha da banca, né? Mas, Matheus, vai mudar a banca? Vai mudar completamente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem determina o conteúdo que vai cair no concurso não é a banca examinadora, é o órgão. O órgão define o perfil esperado do candidato que ele quer e aí pelo perfil ele coloca o conteúdo que seria interessante. Então, olha que básico, mas a gente precisa pensar de forma estratégica. Por que cai seguridade social, né? O direito previdenciário no concurso do INSS? É simples, porque a pessoa vai trabalhar dia a dia com isso. Ela vai conceder benefício, vai olhar se a pessoa preenche os requisitos, vai fazer atendimentos. Então, isso aqui é o básico da carreira, entendeu? Então, aqui, por exemplo, na parte de regime jurídico único, que é 8.112, a legislação. Por que é interessante ter isso aqui? Porque é interessante que o funcionário público saiba os seus direitos e os seus deveres. Então, repara, quem determina o conteúdo é o órgão. Por que eu estou te falando isso? Porque mesmo que houver uma mudança de banca, a gente não vai mudar muito esse conteúdo aqui. O que pode acontecer é acréscimo de mais conteúdo, isso sem dúvida. O último concurso aprova foi em 2016. De lá para cá, com certeza, eles vão incluir mais algumas legislações que serão importantes para quem exerce essa função de técnico de seguro social. Então, a minha expectativa é que ele venha um pouquinho maior do que foi nesse momento aqui, mas isso aqui é a base e provavelmente vai estar tudo no seu edital. O que você precisa fazer? Estudar o que você já sabe que vai cair. E depois, eventualmente, depois do edital, a gente vai ter tempo hábil para incluir alguma coisa que vier depois. Por exemplo, uma redação. Quem é meu aluno, a gente até já liberou o módulo de redação para já deixar disponível no eventual inclusão de redação. Por que eu estou falando isso também? Porque tem um movimento de concursos de nível médio incluindo redação. Então, a gente já tem que estar esperto e já deixar isso prevenir, de uma forma que, se vier redação, a gente tenha condições de mandar bem. Bom, legal. Espero que você tenha entendido. E agora eu vou te mostrar como é que você monta um cronograma de estudo. A gente vai montar junto com base nisso que eu te passei. Bom, nessa tela aqui, o que eu quero mostrar para você é como você vai montar o seu cronograma. E como é que eu penso o concurso público? Essa é a maneira que eu utilizo nos meus cursos. A gente não define aquele cronograma fechado que as pessoas fazem, que o cara pega tudo que está no edital, divide lá, faz uma conta meio maluca e coloca quantos itens você vai estudar por dia. Eu não acredito que isso funcione por vários motivos. Primeiro, o cara não sabe se você lê rápido, se você lê devagar, se o seu conteúdo está em videoaula ou se o seu conteúdo, de repente, está em material escrito, que às vezes é um pouco mais rápido. Enfim, se o seu curso que você vai fazer é muito grande, é muito pequeno, ele não leva em consideração sua base. Isso não funciona, tá? Isso é roupa de tamanho único, não vai servir para ninguém. Você precisa fazer os ajustes, mas eu vou te explicar aqui o que é a base que a gente utiliza. Primeira coisa, eu divido o programa de estudo para o NSS em dois blocos, né? O inicial e o completo. Por quê? Porque embora você tenha que estudar todas as matérias que caem no concurso, você não começa com todas as matérias no mesmo momento, tá? Isso é muito importante entender. Deixa eu explicar. Se você tentar colocar todas aquelas matérias de uma vez, você vai se perder e não vai conseguir avançar. Por quê? Porque algumas matérias levam mais tempo para você evoluir. Por exemplo, português. Português é uma matéria que a gente estudou na escola, talvez você tenha estudado isso até na faculdade, e até hoje tem dificuldade, porque é uma matéria de difícil assimilação, é uma matéria muito grande. Então você não pode competir, por exemplo, com ética. Vou colocar em português e ética, né? Que é a matéria que cai no NSS, ao mesmo tempo. Não faz sentido. Ética é uma matéria muito menor, com bom senso você responde, e português é uma matéria que vai exigir mais, sobretudo se tiver uma variação na banca. Então, quero que você tenha isso em mente. A gente não vai colocar todas as matérias, a gente vai dividir. No meu programa, na minha mentoria, INSS dentro das vagas, que é a minha mentoria completa, o que a gente faz? A gente faz essa subdivisão, e os alunos vão ser testados só nas matérias que eles estão estudando, e aí tem uma evolução, né? A gente tem a evolução de faixas, eles recebem as pulseiras, mas esse é o mecanismo que a gente adotou. Mas eu vou te explicar de uma maneira aqui que vai fazer muito sentido para você, então fica tranquilo. Olha só. Primeiro, o que eu faço? Eu defino a periodicidade que eu quero ver essa matéria durante a semana. Então, aqui eu estou partindo do pressuposto de uma pessoa que vai estudar 20 matérias por semana. Eu sempre penso concurso público por semana, tá? Um dia é muito... Pode variar muito, né? Você tem dia que você vai estudar muito, você tem dia que você vai estudar pouco. Agora, o que você conseguir manter uma consistência semanal, aí realmente a gente tem um parâmetro para avaliar se você está evoluindo, se você está cumprindo, tá? Então, um dia que você não estuda, não tem problema. Outra coisa, o que a gente faz é definir essa periodicidade. E aí, definindo a periodicidade, a gente molda o seu programa de estudo de acordo com essa periodicidade. O que eu já faço de cara? Como eu disse, eu não coloco todas as matérias. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com cinco matérias no programa inicial, tá? No completo, depois que você estiver no completo, né? Que você já estiver avançado nessas matérias básicas, aí você vai e inclui o restante das matérias. Mas eu vou te explicar aqui, ó. Então, considerando que você vai estudar 20 horas, mais ou menos, mais ou menos uma hora, a gente vai fazer um programa de 20 horas por semana. Depois você me conta aqui, se você tem essas 20 horas por semana. Eu acho que para competir em um concurso, sobretudo no pós-edital, acho que 20 horas é um número interessante. Eu estudava 23, 24 horas, mais ou menos. Eu fui aprovado em seis concursos, dois em primeiro lugar. Sempre conciliando com o trabalho. Então, dá para fazer sim. Se você olhar quantas horas você fica no celular aí, é provável que você se assuste e dê mais do que 20 horas por mês, tá? Então, esse é o lance. Olha só, português e redação oficial. Qual que é o peso que eu costumo colocar para os meus alunos? Peso 5. Ou seja, dentro dessa semana, você vai ver cinco vezes português. Quase todos os dias você vai ver português. Por quê? Porque é uma matéria de difícil assimilação. Ela dá base para todos os concursos que você for fazer, inclusive para entender as outras matérias. Muitas vezes a gente erra matéria de raciocínio lógico, porque não entendeu exatamente o que ele estava cobrando. Então, isso é peso alto. Depois, raciocínio lógico. A gente vai colocar peso 4. Não é uma matéria tão difícil. Tem um pouquinho de matemática, né? É RLM, tá? Concurso do... No caso, concurso do INSS. Mas eu coloco peso 4 quase todos os dias. Então, se você está zerado, é uma boa métrica para você. Depois, informática. Peso 3, tá? Porque não é uma matéria tão extensa. É uma matéria um pouco mais chatinha, mas a gente já vai colocar peso 3, três vezes na semana, dá uma cadência legal. Então, dia sim, dia não, você vai ver, estudando essas 20 horas por semana, quase que dia sim, dia não, você vai ver informática. Depois, direito administrativo. Peso 3 também. Lembra que eu falei? Essa prova veio muito com o perfil de direito administrativo. E seguridade social, a maior matéria. Peso 5. E talvez você deva estar pensando, Matheus, o total aqui são 20 horas, tá? Então, isso aqui é um programa básico, programa inicial, para você que está começando agora no concurso público. Você vai pegar essas 5 matérias e vai colocar essa frequência. Você vai ver português 5 vezes, depois você vai ver raciocínio lógico 4 vezes. Mas eu vou explicar, não é de uma vez, tá? A gente vai fazer isso intercalado. Eu vou fornecer para você esse programa inicial, para você conseguir já imprimir e já conseguir colocar o seu estudo em dia aí, tá bom? Qual que é o lance? Por que que Seguridade Social é só 5, Matheus? Sendo que o conteúdo, lá a quantidade de questões, chega perto de quase 60% da prova. Por um simples motivo. É uma matéria que você vai conseguir evoluir mais rápido. 5 vezes na semana já é uma frequência altíssima, tá? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Lembra? A gente não vai abandonar nenhuma matéria. Se você abandonar, vai dar errado. Confia em mim. Deu errado para mim, tá? Estou te falando de algo que aconteceu. Eu defini a estratégia errada e aí tive problema. Então, isso aqui é o que vai funcionar. Inclusive, no meu curso completo, a parte de Seguridade Social, ela tem mais ou menos 25, 26 horas de estudo para você. 26 horas de curso. Então, dá para fazer um grande trabalho. Tem toda a base. É que alguns cursinhos exageram. Colocam cursos que vocês não vão conseguir terminar. Não é o meu objetivo. Todas as matérias aqui, por exemplo, raciocínio lógico no meu curso, né? Na mentoria dentro das vagas, é o professor Filipe Loureiro. Ele pega da base. Da base mesmo ali para você fazer aquela base que não importa a banca que vier, você vai ter em condições. Português, professor Marquinhos, a mesma coisa. Inclusive, a gente está gravando os módulos de questões comentadas das principais bancas, né? Das que estão no páreo, para depois você treinar a fazer questões. Mas o principal é aprender o conteúdo. Não importa a banca. Lembra? O conteúdo é o mais importante. A banca não é secundário, tá bom? Então, esse aqui é o programa. Depois, o que eu faço? Vocês estão vendo aqui embaixo, acho que dá para ver, Circuito Inicial. No meu programa, a gente chama de Circuito Loop de Aprendizagem. O que a gente faz? A gente pega esse peso relativo. Então, são 20 matérias. É digerível para você estudar. E a gente joga ele em um programa intercalando as matérias. Então, tudo que eu coloquei ali, português, no nosso ciclo, ele tem 20 horas de estudo. Então, ele vai aparecer português e redação cinco vezes. Lembra que eu defini? A primeira vez está aqui. A segunda vez está aqui. A terceira vez está aqui. A quarta vez está aqui embaixo. E aqui, por último, a quinta vez. Duas coisas que eu quero chamar a atenção. Percebe que tem um ritmo? Você estuda português, você estuda três matérias, estuda português de novo. Aqui estuda duas matérias, estuda português de novo. Estuda três matérias, estuda português. O que é isso? É a frequência. A aprendizagem de adulto, um dos principais critérios que você tem que ter é essa frequência, o contato frequente com a matéria. O que muita gente faz? Estuda uma matéria só até acabar, e aí depois começa a outra. Você perde essa alternância. Isso faz parte até do meu método de estudo, que é o prepara, entende, aprende, alterna. Alternância é uma das coisas que mais vai te dar poder para você conseguir aprender mais. Quando a gente estuda uma matéria só, a gente tem a falsa sensação de evolução, mas não é evolução, é simplesmente aquela familiaridade de você estar toda hora com contato com a mesma matéria. Agora, a alternância das matérias é muito importante, e é isso que eu faço aqui. Então, você vai chegar, vai imprimir essa folha, eu vou deixar disponível para vocês aqui embaixo, vai ter um link para você baixar na faixa. Agora, se você não deu o like, já dá o like. Isso aqui tem muita ciência para chegar nesse modelo, então eu quero que você dê, eu estou te liberando o circuito loop inicial na faixa, então já dá o like e depois você vai baixar. E como é que funciona para preencher isso aqui? Vou te explicar e é bem simples, olha só. Isso aqui é muito poderoso, tá? O que você vai fazer? Você vai anotar o horário que você começou a estudar. No meu caso aqui, agora são 10h38. Então, você vai colocar aqui 10h38. Matheus, por que não esperar 10h40? Porque se você esperar 10h40, você vai pegar o celular para fazer alguma coisinha, vai aparecer alguma coisa para você fazer, ou você vai se perder no celular. Então, anotou a hora, começa. Tem ciência aqui, tá? O seu cérebro vai tender a colocar um pensamento e te tirar do estudo. 10h38, você começa a estudar. O que você vai fazer? Você vai estudar português. Então, vamos supor que você for meu aluno, e você tem um material, né? As minhas apostilas. Quem participa do meu curso tem as apostilas. Essa é a de direito e essa aqui é a das matérias básicas, tá? Então, português, redação oficial, raciocínio lógico, informática vai estar nessa apostila. Você vai pegar, você vai abrir sua apostila, tá? Que está muito bonita, por sinal, diga-se de passagem. E aí o pessoal já vai perguntar, Matheus, como eu faço para comprar sua apostila? É só para quem é aluno, tá? Só para deixar claro. E aqui você tem a primeira matéria. Então, ele vai falar de predicação. Português, predicação. E você vai começar a estudar a parte de predicação. Você pode assistir a aula, né? No meu curso tem as videoaulas. Você vai acompanhar aqui no material escrito. Mas, basicamente, você vai começar a primeira matéria. Eu sei que vocês criam um monstro. Você fica olhando tudo que você tem que estudar. Não, você só tem que estudar português. Essa maneira, né? Do circuito loop de aprendizagem, ela é muito dinâmica. Então, você vai começar a estudar. E vai estudar aproximadamente, ó, de 90, deixa eu anotar aqui, ó. De 90, de 50 a 90 minutos. Então, esse é o período ideal de estudo, tá? Baseado em ciência, tá? Não é a minha opinião, simplesmente. Então, você vai estudar mais ou menos esse período entre cada matéria. Então, você vai estudar. Vamos supor que aqui você estudou até as 11h42, tá? 11h42. Você coloca a data. Hoje aqui é 15 do 6, tá? Você pode fazer isso aqui também no papel, tá? Eu, inclusive, fazia no papel. Eu tenho aqui... Olha só, coincidência. Estou falando, já está aqui. Esse aqui é o meu circuito loop, ó. Exatamente igual. Vai ficar um pouquinho pequeno, mas é exatamente igual. Com isso aqui, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso. Fiz 97% de acerto, ó. Então, eu só ensino o que eu fiz, ó. Em modo de planilha, né? Nessa... De folhinha, é o melhor que você pode fazer. Você vai anotar onde você parou. Então, vamos supor que você estava assistindo a videoaula do professor Marquinho. Você parou na aula... Na aula 2. Ah, terminei a aula 2. Inclusive, porque as nossas aulas têm duração de até 20 minutos, no máximo 25. Então, vamos supor que você foi até a aula 3. Aula 3, módulo 1, por exemplo. Então, aqui você colocou toda essa parte. Depois eu tenho o controle das revisões. No meu método, a gente tem três revisões. Que é a revisão 3D, é o método que eu desenvolvi. É bem simples. Você vai fazer uma revisão no mesmo dia, uma revisão no dia seguinte. E depois você tem aqui embaixo, ó, o controle da revisão de ciclo, que é mais ou menos a cada 14 dias, tá? Mas, o interessante é você principalmente priorizar essas duas revisões fazendo recuperação ativa. Se você não sabe o que é recuperação ativa, eu vou deixar no card aqui um vídeo depois pra você assistir onde eu explico isso. Como que você vai estudar. Mas, vamos supor que você fez a sua revisão no final do dia. Depois você vai vir aqui e vai colocar um check ou um ok. E no dia seguinte, você vai fazer a sua outra revisão e marcar quantas questões você fez. É muito importante que você faça questões, tá? Então, eu já deixo aqui pra você ir colocando. Ah, fiz quatro questões. E vale também questões de fixação que o professor passa na aula, tá? Isso também conta. O segredo é você não assistir o professor fazer. Você tentar fazer e depois assistir a resolução do professor, tá? Tem gente que fica ali meio telespectador. Isso não é estudar. A gente precisa aprender a estudar de uma maneira efetiva. No meu curso, eu te ensino isso detalhadamente, como é que você estuda pra realmente ter rendimento. Mas, não adianta ficar só telespectador. Então, fiz aqui. Depois, o que você vai fazer? Antes de mudar pra próxima matéria. Então, aqui a gente estudou 54 minutos. Não, uma hora e quatro minutos. A hora que você for mudar pra próxima matéria, você não muda direto. Você faz um intervalo de mais ou menos 15 minutos, tá? Então, aqui você vai fazer um intervalo. Sai do seu local de estudo. Vai lá lavar uma louça. Vai varrer uma casa. Vai fazer qualquer coisa que te distraia de alguma forma. Faz uma caminhada com o seu cachorro. Brinca com ele. Agora eu tenho cachorro, eu faço essas coisas. Então, eu tenho que falar. Então, faz alguma atividade nesse molde pra você voltar e continuar o rendimento. E aí você volta, raciocínio lógico. Mesma coisa. Você vai pegar lá o seu material, a sua apostila. Pra quem é meu aluno, vai pegar a aula do Felipe Loureiro, né? Que é o melhor professor de raciocínio lógico. É o que mais vai te fazer aprender. E aí você vai colocar aqui. Vamos supor que você voltou aqui, ó. Meio dia e três. Meio dia e três. Meio dia e três você voltou a estudar. Mesma coisa. Você não tem que se preocupar com tudo que você tem que estudar. Você só tem que estudar a próxima matéria. É simples. E aí qual que é o lance? Dessa forma, você vai... Eu brinco que começar a estudar é muito difícil, né? Eu brinco não. Isso é real, infelizmente. Tem uma força da natureza que tira a gente dos estudos. Mas depois que você começa e faz a primeira matéria, você pega embalo. Isso é muito comum. A gente começa a pegar ritmo e aí quer estudar mais. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Nesse modelo, você tem essa liberdade de, de repente, você se programou pra estudar duas matérias no dia e estudou quatro. Porque rendeu, porque você teve uma hora lá, enfim, você conseguiu uma folga, era um feriado, não importa. Então, isso é muito dinâmico e por isso que eu acredito tanto no circuito loop de aprendizagem, que é essa metodologia que eu desenvolvi, baseado nos estudos por ciclo, mas a gente criou uma metodologia própria. E aí você vai estudar raciocinológico. Vamos supor que você vai terminar aqui, ó, às 13, 13 e 15. Você avançou um pouquinho mais, estava esperando o professor terminar o exercício, tentou fazer na mão. É muito importante, tá? A raciocinológica a gente só aprende fazendo. Você vai ter a parte teórica, é 10% do estudo, o resto são questões, é o jeito que a gente trabalha. Coloca a data aqui, 15 do 6, ainda é a mesma data, né? Ele tá colocando esse grifadinho porque a fonte tá grande. E aí vamos supor que você parou na aula 5 do professor. Módulo 1, por exemplo. Mesma coisa, no final do dia você vai fazer a sua revisão, vai dar ok. Eu tô dando ok aqui, mas é importante você lembrar, vou até deletar, que esses ok das revisões você vai fazer depois. Então vamos supor que você estudou essas duas matérias, no final do dia você vai fazer a revisão. Faz a revisão da primeira, dá ok. Faz a revisão da segunda e dá ok. Então você já fechou. Como é que a gente faz revisão de raciocinológico? Refazendo as questões. É assim que a gente faz. Tem que tentar forçar. Lembra, recuperação ativa, revisão ativa. Não é só ficar ali assistindo aula. Então aqui a gente pegou um dia com duas matérias. Você estudou duas matérias nesse dia. Enfim, se você quiser voltar no final do dia. Vamos supor, não, à noite eu vou ter um tempinho, Matheus. E aí você voltou aqui às 19h52. 19h52 você liberou das suas tarefas e você vai estudar mais uma matéria. Você coloca aqui 19h52 e vai para a próxima matéria. Então essa é a lógica, tem muito poder nisso aqui. Eu acho que vocês não estavam conseguindo ver a segunda revisão. Deixa eu dar só um minimizar que eu estava anotando algumas coisas aqui, mas vocês não viram. Que eu tinha falado o tempo de estudo entre 50 minutos e 90 minutos. É que na tela ficou pequenininho, né? Tentei colocar grande porque eu sei que tem muita gente que assiste no celular. Mas aqui é o tempo de estudo e aqui é o tempo do intervalo, tá? Então aqui é o intervalo de 15 minutos. E aqui é o tempo de estudo de 50 a 90 minutos, tá? Então qual que é a lógica aqui que eu quero que você tenha em mente? O dia que você pode estudar mais, você estuda mais. Então esse é o circuito loop inicial. A gente tem o completo, eu não vou te passar aqui. É uma comodidade dos meus alunos, claro. Então você vai ter essa oportunidade. E o que eu quero que você tenha em mente? Você só vai incluir o restante das matérias quando já estiver bom nessas matérias básicas. Não adianta crescer com buraco. Eu vejo isso acontecer demais. A pessoa está muito ruim em português, está muito ruim em informática e já quer pegar todas as matérias. E aí não vai funcionar. Fica bom nessas matérias e depois vai incluindo as outras matérias, tá? As outras matérias que eu falei, que é ética, direito constitucional, que na última prova teve um peso menor, a gente deixou um pouquinho para lá. Então essa é a lógica. Eu vou deixar disponível para você aqui as informações básicas, o peso relativo das básicas. E esse circuito inicial aqui embaixo, tá? Para você fazer. Essa é a lógica. É simples. Realmente funciona. Deixa eu voltar para mim aqui. Espero que tenha te ajudado a entender esse mecanismo de estudo. Se você quiser fazer parte da minha turma, eu também vou deixar o link aqui para você saber como funciona para participar da minha mentoria. Os alunos que eu vou acompanhar até a data da prova vão ter todos os materiais. Além disso, o plano de estudo completo, não só esse, né? O circuito loop completo e o pós-edital. Quando vier, a gente vai fazer todos os ajustes para os alunos. E vai ter também a apostila, né? As duas apostilas. A apostila dentro das vagas das matérias básicas e a apostila completa. Então está aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Eu vou fazer mais conteúdos para ajudar você no NSS. Então se você quer poder ter acesso, não esquece de também se inscrever. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.